Meus amigos, com o lançamento da quarta temporada de Stranger Things, né, e principalmente com aquele final alucinante do sétimo episódio, é óbvio que a série iria deixar várias perguntas sem respostas, afinal vai ter a parte 2 ainda. Por exemplo, aquela cena do Ed tocando guitarra que aparecia no trailer. E aí? O que significa aquilo? Cadê os teores? O que será que vai acontecer com o personagem do Ed? Será que ele vai morrer? Porque isso sempre acontece com personagens secundários que amamos nessa série, né? Mas e em relação ao mundo invertido, Geek? Por que aquele lugar congelou no tempo em 1983? E não só de teorias vive o fã de Stranger Things, né, porque temos muitas notícias que saíram recentemente, né, como por exemplo os Duffers falando que finalmente a orientação sexual do Will será abordada na parte 2, temos novas imagens da parte 2, temos um salto temporal na quinta temporada que vai acontecer, e principalmente os Duffers alertando pra gente que a parte 2 vai ser muito perigosa pros nossos queridos personagens. Ou seja, deu a entender que alguém vai morrer, cara. E tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje, a gente vai teorizar, vai comentar as notícias. O vídeo de hoje tá completão daquele jeito. Simbora! Mas antes de continuarmos, é claro que a gente tem que falar da nossa parceiraça aqui no canal Mudo Geek, que tá sendo a grande responsável por fazer com que esses vídeos de Stranger Things simplesmente aconteçam, cara. Que é a nossa queridíssima BINOMO 15+. A plataforma de negociações BINOMO é uma plataforma, né, de transações online, onde através da análise do gráfico você vai ver se ele tende a subir ou descer. Lembrando, é claro, que existe o risco de perda de capital, mas não só isso, meus amigos. A plataforma de negociação BINOMO é um aplicativo simples de usar, né, pra realizar transações, e o saque é feito em minutos ou até 3 dias, né, tanto pra sua conta bancária ou sua carteira digital, nesse caso, Paypal. E, meus amigos, pra mostrar pra vocês que isso realmente funciona, ó, eu abri aqui, tá, minha plataforma de negociação da BINOMO. Aqui, por exemplo, eu vou investir 40 reais na alta desse gráfico que eu já analisei. E observe que o gráfico, né, ele vai subindo, vai descendo, oscilando, isso é normal, tem que prestar bastante atenção nessa parte. E no final, voa lá, investi 40 reais e faturei quase o dobro, mano. Eu faturei 72 reais. E a BINOMO, meus amigos, ela quer ajudar você a investir o seu dinheiro, né, e foi pensando justamente na galera que curte aqui o canal do Geek, tá, que eles deixaram aí embaixo, no primeiro link da descrição, uma conta demo com 4 mil reais pra você poder investir, pra você testar as suas estratégias, e aí sim, quando você estiver preparado, quando você se sentir pronto, você vai e investe na sua conta real. E não só isso, meus amigos, utilizando o meu código promocional, que é esse que vai estar aparecendo aqui na tela pra você, vocês vão simplesmente duplicar o seu primeiro depósito. Então se você colocou 40 reais, que é o mínimo, você vai receber 80 e assim sucessivamente. Ah, agora eu entendi! E isso aí que vocês estão vendo são todas as opções bancárias que a plataforma de negociação BINOMO tem, tanto pra depósito quanto pro saque, cara, são muitas opções. E eu só sei de uma coisa, eu sou binomista. E você? Hello, my friends, Geek na voz, e eu não sei se eu tô vivendo ou esperando a cena em que o Ed toca guitarra no mundo invertido. Lembremos, né, que essa cena apareceu no trailer da quarta temporada e o que tudo indica é que a turma vai descer em peso pro mundo invertido pra finalmente peitar o Vecna, né? E quando eu me refiro à turma, eu falo até da Eleven, né? Porque ela já apareceu nos trailers lá lutando contra o Vecna. Ah, jura? Só que essa cena do Ed, meus amigos, ela é muito curiosa, né, cara? Porque olhando assim por cima, fica óbvio que ele tá tocando um rock e roll pesadão, afinal, é o estilo do Ed. E a galera já está teorizando, né, pelo acorde da guitarra que ele está tocando o Final Cutdown da banda Europe. Como eu não posso colocar a música aqui, né, por conta de direitos autorais, é aquela... Aí o Doug vai me zoar agora na edição que eu tô ligado, já vê se eu sei. Então vamos lá, meus amigos, simbora com as teorias. O que o tio Geek aqui acha que deve acontecer com o Ed nessa cena e principalmente com o futuro do personagem. Eu acho que sim, ele tá tentando salvar a Nancy nessa cena da guitarra e automaticamente salvando a si próprio. Eu não tô entendendo. Porque lembremos que a única forma, até então, de você escapar das garras do Vecna é através da sua música favorita, né? Porém, eu acho pouco provável que um rock e roll como o Final Cutdown seja a música favorita da Nancy, né? Pô, a Nancy tem um estilo bem mais calmo, mais tranquilo. O que eu acho que deve estar acontecendo nessa cena é que o Ed, ele está chamando a atenção do Vecna pra que o grupo consiga salvar a Nancy. Afinal, a única pessoa presente ali naquele momento capaz de saber qual a música favorita da Nancy é o Steve. Afinal, é o ex-namorado da Nancy. Mas se o Steve não souber a música favorita da Nancy... E aí? Como é que eles vão salvar a garota? E aí que entra o Ed tentando despistar o Vecna pra que a outra turma dê um jeito de salvar a Nancy. Mas calma que tem mais. É, pode ser. E possa ser que esse ato heróico desse personagem tão querido acabe em algo trágico, né? Afinal, não é a primeira vez que os Ranger Things matam um personagem secundário que é muito querido pelos fãs. A primeira vítima foi a Bárbara, né? Na primeira temporada, que em poucos episódios ela conseguiu ser uma das mais queridas da série. Na segunda temporada, foi a vez do Bob Newt Superhero, né? Que foi um dos meus personagens favoritos da segunda temporada e acabou sendo abocanhado por vários Demodocs. E na terceira temporada, o Sminoff, né? Caiu o Alexei, que caiu nas graças da galera e que, infelizmente, acabou tendo mais um final trágico na mão dos russos. De novo? É sério isso? Então vai que o mesmo acontece com o personagem do Ed. Porque, claramente, ele é um personagem secundário nessa quarta temporada, né? E se você entrar no Twitter, por exemplo, você só vai ver a galera comentando sobre o Ed. Afinal, ele tá sendo um dos personagens mais queridos, cara. E a gente já viu esse roteiro antes. A gente já viu o que acontece com esse tipo de personagem. Então vai que, em um ato heróico, na tentativa de salvar a Nancy, ele acabe sendo mais uma vítima do Vecna. Porque, se vocês observarem, o Ed, ele tá tocando a guitarra, obviamente, em cima do próprio trailer no Mundo Invertido. E observe, né, que o Dust, ele também tá em cima do trailer, né? Junto com o Ed, dando suporte ali enquanto ele toca. E, provavelmente, o Ed, ele já tinha essa guitarra em 1983. E foi quando o Mundo Invertido congelou, né? E aí ele foi lá, pegou a sua querida guitarra e meteu a bronca, velho. Ah, jura? Sendo que a própria narrativa do personagem do Ed meio que encaminha o personagem pra esse desfecho, né? Porque, durante toda a temporada, né, o próprio personagem disse isso, que ele é meio medroso, que, às vezes, ele não toma certas atitudes pra certas situações. Quando o Steve, por exemplo, né, ele foi lá pro mar e foi sugado pro Mundo Invertido, o Ed não queria ir junto, não queria pular no mar. A Nancy foi, a Rob, em geral, menos o Ed. O Ed foi o último, porque ele não queria de jeito nenhum. Ele foi totalmente pressionado, encontra a sua própria vontade e ele acabou indo. Então, durante toda a temporada, o personagem conversou com essa narrativa. Então, vai que, em uma forma de ato heróico, ou ele decida se sacrificar pra que a turma consiga salvar a Nancy? Que loucura. E a letra da música, né, o Final Cut Down, que o Ed provavelmente vai tocar, é literalmente uma música sobre despedida, cara. Se liguem na letra, né? Estamos indo embora juntos, mas, ainda assim, é uma despedida. E talvez a gente volte pra Terra? Quem sabe? Acho que não há ninguém pra culpar. Nós estamos saindo do chão. Será que algum dia as coisas serão iguais novamente? Cara, eu tenho certeza que alguém vai morrer lá no mundo invertido. Eu tenho a mais plena certeza disso. Não sei se vai ser o Ed, provavelmente sim, mas alguém vai se despedir. Sendo que os próprios irmãos Duffers, né, criadores de Stranger Things, eles abriram a maldita boca na entrevista pra poder falar que os personagens estão em apuros na parte 2 e que, a qualquer momento, um deles pode partir. Finalmente isso tá acontecendo. Então tá provado. E outra coisa também que finalmente está acontecendo é a voadora no like que você vai deixar aí embaixo, cara. Aproveita que tá no meio do vídeo que a gente ainda tem muitas teorias. E notícias pra comentar, notícias... Notícias pra comentar, cara. Deixa a voadora no like, se inscreve, ativa o sininho, me segue lá no Insta, faz tudo isso, porque é só assim pra você poder acompanhar os próximos vídeos que saem aqui no Calama do Geek. Capite? Faz tudo isso pra deixar o tio feliz. Isso porque uma entrevista recente, né, os Duffers Brothers, eles foram questionados se haveria alguma morte importante na parte 2 da 4ª temporada. O Ross Duffer, é claro, não revelou nenhum spoiler, mas disse que todos os personagens estão em perigo e disse ao público pra se preocupar com os personagens, cara. Eu vou colocar aí na tela o trecho completo do que ele disse, né, da frase, mas, cara, eu ficaria muito preocupado. Principalmente com as crianças adolescentes, cara. Ele deu uma ênfase muito grande nessa turma. Meu Deus do céu, bora lá, bora lá. Eu realmente não quero dizer, mas eu ficaria preocupado com os personagens indo para o volume 2, com certeza. Espero que esse seja sentido, porque é uma temporada mais sombria e as crianças não são mais crianças. Todo mundo está em perigo e há uma sensação sinistra de que as coisas podem não ir bem. Agora, se vão ou não, você terá que assistir. Maldito Ross Duffer. Que loucura. Meus amigos, pra mim, tem três personagens que têm um potencial muito grande de empacotarem na parte 2 da quarta temporada. As chances de morrerem são muito grandes. O primeiro, como eu disse, é o Ed. Eu acho que ele vai empacotar. Está tudo levando a isso. O Dmitry lá na Rússia, porque algum personagem tem que morrer naquele núcleo. O Dmitry está com aquela cara, né, de um vilão que foi para o lado dos mocinhos. Nesse caso, ele maltratou o Hopper durante toda a temporada. E aí vai que no final, em um ato heróico, ele queira se redimir, salve a vida do Hopper e da Joyce para que eles fujam para os Estados Unidos. Enfim, a narrativa dele combina com esse desfecho. E a última, não menos importante, a Max. Eu já fiz uma teoria a respeito da Max, o que pode acontecer com ela, o que eu também acho que no final não vai dar muito bom, ou ela vai terminar em coma, ou ela vai morrer. Só que, cara, olha a ênfase que os Duffers deram para os adolescentes. Eles disseram na entrevista que as crianças não são mais crianças. Ou seja, deu a entender que qualquer um daqueles adolescentes pode ser enterrado a sete palmos agora, mano. Ninguém mais está a salvo. Tá achando engraçado, é? Ou seja, o Lucas, o Will, Dustin, Mike, ou o Lucas mesmo, a gente viu nos trailers, que ele tá com aquela cara ali de medo, como se alguma coisa o estivesse aterrorizando, né? Ele tá com a cara também toda machucada, como se alguém tivesse espancado ele. Então, as crianças não são mais crianças. Olha a ênfase dos Duffers, cara. Eu ficaria muito preocupado. Mas aí, o que é que vocês acham a respeito dessas teorias? Vocês concordam com o Tio Geek? Ou então, não, eu tô cheirando muito Nescau, é muita viagem? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários. Mas não termina por aqui, não. A gente tem mais uma teoria enigmática, mas que diz respeito ao mundo invertido. 1.983, Geek. Por que esse lugar congelou nesse ano? Por que parou no tempo? O tempo simplesmente parou em 6 de novembro de 1983, né? Que foi exatamente o dia em que o Will Byers desapareceu em Hawkins. Eu só acho isso incrível. Meus amigos, vamos lá, cara. 6 de novembro de 1983 é uma data muito importante pra Stranger Things. Não apenas porque foi o dia em que o Will Byers desapareceu, como também foi o dia em que o Brenner mandou a Eleven entrar em contato com o monstro e, consequentemente, ela abriu um portal lá no laboratório. Ou seja, o Brenner solicitou que a Eleven fizesse contato com o monstro, né? Com seus poderes teléficos. Só que aí, acidentalmente, ela abriu um portal entre o seu mundo e o mundo invertido, né? Permitindo ali que o Demogorgon viajasse pra nossa Hawkins. Só que como a Eleven ela escapou do laboratório de Hawkins nesse dia e o Will Byers também foi levado pelo Demogorgon pro mundo invertido no mesmo dia, pode ter acontecido, cara, dessa ter sido a primeira vez em que elementos de ambas as dimensões se misturaram. Faz total sentido. Ou seja, o fato de seres saírem e irem pro mundo invertido ao mesmo tempo provavelmente congelou o mundo invertido em 6 de novembro de 1983 e causou todo esse colapso. É como se fosse algum tipo de looping temporal sem fim, né? Um abalo entre ambas as dimensões. Sim, Geek, mas peraí. E aquele portal que a Eleven abriu lá em 1979 nos flashbacks quando ela mandou o número 1 pro mundo invertido? Como que você explica aquilo? Cara, é simples porque naquela cena a Eleven mandou um elemento pro mundo invertido e não teve nenhum elemento do mundo invertido que veio pro nosso mundo. Já em 83, em 6 de novembro, o Will foi e o Demogorgon veio. Ou seja, os elementos se misturaram, as dimensões se misturaram. Estranho, mas isso é verdade. E o fato de nenhum elemento do mundo invertido ter escapado pro nosso mundo é porque nessa época o Upside Down não era um espelho de Rockies. O mundo invertido na verdade quase nem existia, né, cara? Porque se observarmos o lugar ele era coberto por nuvens e montanhas e não tinha nada naquele lugar que lembrasse a nossa Rockies, né? Não tinham casas, prédios, estruturas sólidas, não tinha nada, apenas nuvens e montanhas. E como eu apontei no meu vídeo de teorias que eu vou estar deixando aí nos cards em cima pra vocês olharem detalhadamente, até porque foi um vídeo extenso, um vídeo de quase 20 minutos, mas, cara, pra mim, pro tio Geek, quem criou o mundo invertido do jeito que ele é hoje, que é um espelho de Rockies, um mundo paralelo a Rockies, foi o Vecna. Foi o número 1, porque ele disse lá no final do sétimo episódio pré-Lev que ele queria construir o mundo longe dos seres humanos, sem nenhum tipo de ser, apenas ele e, nesse caso, o Eleven, porque eles juntos iriam dominar o planeta. Enfim, ele conseguiu, ele pegou o mundo invertido e transformou do jeito que ele queria, um lugar sombrio, sem seres humanos e apenas com ele vivendo, um lugar que era espelho de Rockies. É, pode ser. Sendo que a rachadura que o corpo empoeirado do número 1 deixou foi diferente do portal que Eleven abriu na primeira temporada, né? Porque, se observarmos, eles são bem diferentes, né? Já que o portal da primeira temporada parecia uma porta onde os humanos e monstros podiam atravessar e já o portal de 79 era mais como uma janela, né? Então, não tinha como nenhum outro elemento do mundo invertido escapar pro nosso mundo em 79. Mas e aí, meus amigos? Curtiram essa teoria louca do Tio Geek? Ou então, novamente, o Xerenasca? Comentem embaixo se vocês concordam, discordam, tem algum ponto a acrescentar. Bora debater, cara. Bora começar a interagir nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários. vocês sabem disso. Bora, bora, bora. E, finalmente, os Duffers disseram que a orientação sexual do Will será tema da parte 2 da 4ª temporada de Stranger Things, cara. Esse que vem sendo um momento muito aguardado pelos fãs, né? A galera tá louca pra ver essa revelação desde a primeira temporada, né? Tem referências aqui, pistas ali, uma coisinha aqui que dava a entender que ele poderia ser, mas parece que agora eles vão revelar a orientação do Will. Que, cara, eu confesso pra vocês que antes eu não dava muita bola pra isso, não. Só que hoje, reavaliando, gente, Stranger Things é uma série que se passa nos anos 80. Se hoje já existe ainda um certo tabu em relação a esse tipo de tema, imagine naquela época, cara. Até a Robin, que é uma adolescente, né? Já é uma jovem mais crescida, ela nem sequer se revelou pra Nancy. A Nancy não sabe que a Robin, né? Gosta de outras mulheres. Pra você ver como que eram as coisas na época. Era muito difícil você simplesmente chegar e dizer sua orientação sexual. Não era assim que funcionava. Então, com o Will agora se revelando, cara, eles vão dar um salto muito grande. Foi o que eu pensei. E esse arco pode ser muito interessante, né? Porque o Will, convenhamos, ele anda meio apagado nessa temporada, né? Cara, os Duffins já plantaram as pistas, né? A respeito da sua orientação sexual. Porém, o coitado do Will não teve o seu grande momento na temporada ainda. Quer dizer, ele até teve que foi o erro da data de aniversário, né? Eu até comentei isso no meu vídeo de referências e só corrigindo aqui. Não, gente. Os personagens não esqueceram o aniversário do Will em 22 de março quando eles foram patinar. Isso foi um furo de roteiro. Quem esqueceu da data foram os Duffins. Eles simplesmente esqueceram que era o aniversário do Will naquele dia e não fizeram nada. Enfim, perdão, tá? Pelo meu erro lá no vídeo das referências, mas, cara, se nem os próprios criadores do Will estão dando importância pra ele, estão negligenciando, imagina o personagem da quarta temporada. Então, esse arco dele na parte 2, ele se revelando vai ser muito importante, vai ser muito interessante pro crescimento do personagem, velho. Finalmente, ele vai ter um destaque. O quê? Não, agora, o mais engraçado é que o Will Byres, ele passou todas as temporadas querendo jogar Dungeons & Dragons com os meninos, né? E os meninos não queriam, só queriam saber de garotas. E agora que o Will foi embora da cidade, foi pra Califórnia, os garotos estão jogando Dungeons & Dragons. Pô, ô, 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 Mike, ô, Lucas, Dustin, vocês estão de brincadeira comigo, pô? Esse é o problema. Temos também novas imagens reveladas da parte 2, né? Temos o casal Joyper, que eu acabei de inventar esse nome, eu não sei se ele realmente existe, mas, cara, provavelmente os dois vão finalmente firmar um relacionamento, que é algo que eu estou ansioso pra ver acontecendo. E saiu também essa imagem da Eleven no deserto, né? Ela já saindo ali do projeto Nina, onde, provavelmente, ela vai ter o seu grande embate entre as forças do Sullivan, cara. A Eleven, ela vai estar full power nesse momento, vai estar no auge dos seus poderes. Nós já vimos no trailer, né, que a Eleven vai mandar o helicóptero do Sullivan lá pros Ares, e provavelmente ela vai se unir ao Mike, o Will, o Jonathan e a turma lá rumo a Hawkins, né? Rumo ao peitão Vecna. Agora, se teve uma notícia, meus amigos, que simplesmente me animou e que pode corrigir um dos grandes problemas da série Stranger Things como um todo, foi o fato dos Duffers terem dito que da 4ª pra 5ª temporada vai haver um salto temporal, vão se passar alguns anos. E, cara, eles podem corrigir talvez o grande problema da série. Aleluia! O TV Line, né, conversou recentemente com o Ross Duffer e ele explicou que provavelmente haverá um salto no tempo entre o final da 4ª temporada e o início da 5ª temporada. E, de acordo com o Ross, isso é principalmente por conta da rapidez que o elenco jovem está crescendo, cara. Se ligue aí no que ele disse, né? Tenho certeza de que faremos um salto no tempo e, idealmente, teríamos filmado as temporadas 4 e 5 consecutivas. Mas, simplesmente, não havia uma maneira viável de fazer isso. Ou seja, meus amigos, finalmente, a idade dos personagens na série Swanger Things vai condizer com a idade dos atores na vida real, né? Porque na vida real, eu acho que a média é ali 18, 19 anos, né? A Millie tem 18. Eu acho que o Finn Wolf tem 19, né? O Gator Matarazzo tem 19. O Kenneby é o mais velho, né? O Lucas, ele tem 20. Mas, cara, finalmente, vai condizer com a idade porque já estava estranho, né, gente? Pô, os moleques cresceram absurdamente. A gente sabe que eles não têm mais aquela idade e vai haver um salto no tempo, né? A gente não sabe ainda precisamente de quanto tempo vai ser, quantos anos. Mas, se a gente levar em consideração que na quarta temporada os meninos estão no início do ensino médio, né? No primeiro ano. Então, provavelmente, eles têm ali seus 15, 16 anos, mais ou menos. Então, quando iniciar a quinta temporada, pelo menos 2 anos já vão ter se passado, né? Porque, como a idade dos atores na vida real é 18, 19 anos, então é bem provável que esse salto seja de alguns bons anos, cara. E, ao mesmo tempo em que isso é um alívio porque eles vão corrigir esse grande problema, mas, cara, por outro lado, eles vão ter um pepino muito grande pela frente, né? Porque, se acontecer esse salto no tempo de 2 anos, os meninos já vão ter terminado o ensino médio, né? Porque, se eles estão no primeiro ano agora, é, 2 anos, segundo, terceiro, formatura. E aí? Como é que os Duffles vão fazer isso? Vai acontecer. Vai ter um salto no tempo. Provavelmente alguns anos. Mas quanto tempo, a gente não sabe ainda, cara. Não, não é verdade. Não tem como ser. E já estava na hora também, né, meus amigos? Tanto é que nessa quarta temporada, os Duffles, eles tiveram que contratar um dublê da Eleven pra poder fazer a sua versão infantil. Já que, como a Millie Bob Brown cresceu muito nos últimos anos, ficou praticamente inviável que a atriz realizasse as cenas do flashback, velho. Então, ponto positivo pros Duffles. Legal. Mas e aí, meus amigos? Curtiram o vídeo de hoje? Curtiram as notícias, as teorias? Ou então pirei em alguma coisa? Vocês não concordam? Ou então concordam? Comenta embaixo que o Tio Geek vai estar lendo e respondendo todos os comentários. Estou ouvindo esse vídeo aqui em cima do Escudo do Capitão. cliquem nele que foi outro vídeo de teorias sobre Spanger Things aqui também. Não se esqueçam da voadora no like aí embaixo, isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho, me sigam lá no Insta arroba lucasmgeek que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui. Rumo a 500 mil inscritos aqui no Mundo Geek, hein? Meio milhão, cara. Bora fazer isso até o final do mês? Será que a gente consegue? Eu tenho certeza que a gente consegue, né? Projeto Mundo Geek 500k. Bora. Tchau, tchau.